O que era para ser um momento de felicidade para o José e a Juliana se tornou em sofrimento. O casal teve o Samuel, que nasceu na segunda-feira dessa semana. O problema é que o Samuel nasceu com 45 centímetros e apenas 1,870 quilo, e ainda teve outros problemas. E quando eu vi a criança, foi um choque para a gente, que a gente esperando receber uma criança perfeita, eu sabia só que ia ser abaixo do peso, não ia ser uma criança grande, gorda, mas somente isso. Quando eu vi lá que o médico me falou, os olhos dele, só as marquinhas do olho, os testículos dele também minúsculos, aí foi um choque, a gente recebeu uma notícia dessa. O bebê nasceu com microoftalmia, uma doença ocular em que um globo ocular é menor que o outro. A principal é a do esôfago, depois a gente vê a visão, se tiver como. Se tiver como, a gente vai ver, né? Porque a gente não tem condição, a gente já está pedindo ajuda, mas se for do alcance da gente, se Deus, sei que Deus vai abençoar, e se tiver como, fazer essa cirurgia também do olho, deixa eu ter um prazer que meu filho volta a enxergar. Quando a Juliana fez ultrassom na 25ª semana de gestação, os médicos viram que o Samuel tinha um crânio menor que o normal. Por isso, outros exames foram feitos. E foi constatado que ele não tinha microcefalia. Uma deu normal, depois a outra deu normal. Isso que eu não consigo entender. E fiz essas ultrassons e foi, esse problema foi uma coisa assim, inesperada. Porque na minha mente, como as ultrassons estavam dando tudo normal, que havia uma criança normal, uma criança perfeita. Então foi um choque muito grande. E esse local é a casa do José e também da Juliana. Eles não estão aqui nesse momento por motivo de força maior. O José precisou ir para a Colíder para ver o filho. Já a Juliana está recém-operada e não pode se deslocar muito. Esse daqui é o quarto do casal, onde fica também o cantinho do Samuel. Desse lado aqui tem o bercinho dele. O local onde ele deveria estar, está aqui, vazio. Hoje é quinta-feira, desde segunda-feira que ele está lá. E eu tenho quatro dias para uma criança recém-nascida. Eu acredito que já era para ter organizado e encaminhado para Cuiabá para efetuar essa cirurgia. E assim, nós estamos precisando que faça o mais rápido possível essa cirurgia, porque ele depende dessa cirurgia para sobreviver. Enquanto isso, a mãe só vai poder ficar perto do filho assim, pelo telefone. Você ter um filho, a sua esperança é que você vai lá no hospital, vai trazer o seu filho para casa. Então é triste, né? Para a situação, mas Deus é mais, né? Esperar com paciência no Senhor. Você não pôde nem amamentar o filho? Não, não. Quase, praticamente, quase nem peguei no colo. Porque a enfermeira só, só peguei ele no colo só na hora de levar ele para o regional. Que aí já foi a despedida. Assim, não que ele está morto, né? Assim, para levar para outro hospital. A enfermeira levou lá, colocou um pouco assim para me sentir o calorzinho dele, o corpinho dele. E aí, levou para lá. Aí, depois que ele está lá, só visitei ele. Fui uma vez lá, ver ele lá, notei. Fui de coração apertado quando você parou do filho? Ixi, nem me fale. Muito. Muito mesmo. Ixi, foi muito difícil vir para casa e deixar o filho para trás. Receber alta e saber que ele ficou lá, no UTI, não é fácil. Só quem sabe é quem está passando. E depois de vir em casa o outro filho, olhou para o berço do bebê e não estava lá? Não. Depois que eu cheguei, eu vim aqui direto para a minha tia. Ainda não passei em casa. E ainda estou imaginando como que eu vou entrar naquele quarto e olhar para aquele berço, para aquelas coisas, sem ele estar lá. Sentei aquele vazio, aquela falta. Não é fácil, né? Não é fácil, né? Legenda Adriana Zanotto